Vamos dar início a mais uma audiência pública da Comissão Nacional da Verdade, desta feita para apresentarmos um novo relatório parcial de pesquisa, um relatório sobre centros clandestinos para a violação de direitos, que foi elaborado por equipe da Comissão Nacional da Verdade, sob coordenação da professora e pesquisadora Heloísa Maria Morgel Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesta audiência pública, nós estamos também colhendo o depoimento do delegado da Polícia Civil, Dr. Dirceu Gravina. Dr. Dirceu Gravina já se encontra aqui no local da audiência pública, mas ele exerceu o direito que a Comissão Nacional da Verdade faculta a todos os depoentes de prestar o seu depoimento em caráter reservado. Nesse sentido, a Comissão disponibilizou uma sala especificamente com esta finalidade e a imprensa pôde fazer o registro de imagens do depoimento que está sendo colhido pela Dra. Rosa Cardoso e pelo Dr. José Carlos Dias, membros da Comissão Nacional da Verdade, que se encontram então nesta atividade. Comigo se encontra a minha colega Maria Rita Kel, membro também da Comissão Nacional da Verdade. Esteve conosco no período da manhã o Dr. José Paulo Cavalcante, mas que teve que se deslocar agora no período da tarde a Recife, mas participou da reunião ordinária da comissão que foi realizada agora cedo. E o professor Paulo Sérgio Pinheiro tem sua ausência justificada por se encontrar em atividade no exterior. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade se reuniu pela manhã para uma reunião ordinária e agora está dando ensejo então a esta audiência pública. Estavam previstos para depor na data de hoje, além do Dr. Diceu Gravina, cujo depoimento já está sendo colhido, dois militares, Carlos Alberto Augusto e Roberto Artoni. Quando da intimação de ambos pela Polícia Federal, a comissão então foi informada do recente falecimento do depoente Roberto Artoni, agora em janeiro deste ano, portanto, obviamente não estará presente. E o depoente Carlos Alberto Augusto mudou recentemente de endereço, então ainda está sendo localizado o seu endereço, portanto, hoje será ouvido o delegado Dirceu Gravina. Como alguns colegas da imprensa pediram informações sobre o nosso depoente, nós estamos então providenciando um material que registra algumas informações que fizeram com que a Comissão Nacional da Verdade entendesse por bem convocar o Dr. Dirceu Gravina e vamos então distribuí-la assim que as cópias sejam extraídas. Mas eu, a fim de que esse assunto já pudesse ser adiantado, solicitei a presença entre nós aqui do Dr. Daniel Lerner, que é ligado da Polícia Federal, que está cedido à Comissão Nacional da Verdade e que cuida justamente da preparação dessas oitivas, a fim de que sejam respeitados de maneira muito meticulosa todos os requisitos, as normas, as garantias devidas aos depoentes, eu pediria então ao Dr. Daniel Lerner que desse de maneira breve uma explicação sobre a razão do depoimento do Dr. Dirceu Gravina entre nós. Obrigado, Dr. Pedro Cavari. Como o senhor mencionou, está sendo distribuído um material que contém uma informação mais minuciosa, detalhada, sobre a biografia e o Dr. Dirceu Gravina. É um delegado da Polícia Civil nativa, hoje em dia, ainda, na BIM Poloio, Departamento de Polícia Judiciária do Interior do Estado de São Paulo. E é uma pessoa reconhecida por inúmeros testemunhos de maneira bastante confundente e clara. É uma pessoa que durante o regime militar era atuar nessa parte de Oban e do Alicódio, numa época de transição entre essas duas agências de pressão e que teve o seu reconhecimento feito por homens e mulheres torturados e no seu nome associado a casos de desaparecimento e morte de pessoas também. Então ele é referido nesses depoimentos como JC, numa alusão a Jesus Cristo, porque usava cabelos longos, um crucifixo grande. Então isso permitiu a sua identificação de maneira inequívoca. Ele já é processado em duas ações diferentes, pelo Ministério Público Federal, uma ação civil pública e uma ação penal. Sendo que nessa ação penal ele figura ao lado de Carlos Alberto Pirante Ustra, pela tortura e desaparecimento de Aluísio Balhan, e numa ação civil pública pela tortura de algumas mulheres e homens, entre elas Lemira Machado, Ita Cipari, Arthur Escabona e outros. Então esse material distribuído contém informações mais detalhadas. Só gostaria de registrar também que apesar do falecimento de Roberto Atônio no janeiro desse ano, a CNV já colheu o depoimento dele em maio do ano passado, então a tentativa de ouvi-lo novamente hoje era só para aprofundar e complementar algumas informações. Muito obrigado, doutor Daniel. O doutor Daniel vai ter que se retirar para acompanhar lá o depoimento do doutor Dirceu Gravina. Agradeço a sua presença. Antes de dar início propriamente à nossa atividade, eu quero registrar nosso agradecimento ao escritório da Presidência da República aqui em São Paulo, que acolhe a Comissão Nacional da Verdade, ao Banco do Brasil, por ceder as suas instalações para as nossas atividades e mais uma vez a Polícia Federal, que nos ajuda imensamente na logística de toda essa atividade, tanto fazendo a segurança do local, como fazendo a intimação dos depoentes e nos ajudando em toda a segurança desse evento. A audiência pública de hoje, destinada a apresentar conclusões ainda parciais da Comissão sobre centros clandestinos para violação de direitos, vai dar então e seja a divulgação do quarto relatório preliminar de pesquisa. Desde o mês de fevereiro, a Comissão Nacional da Verdade tem dado lugar à apresentação de conclusões e do resultado do seu trabalho de investigação, conduzido já há cerca de dois anos. Em 18 de fevereiro, divulgamos o primeiro relatório preliminar de pesquisa, que versou sobre os centros de tortura localizados em instalações militares. Esse relatório de pesquisa, naquela mesma data, foi encaminhado ao Ministro da Defesa com o pedido da Comissão Nacional da Verdade de que fossem instauradas comissões de sindicância para apurar as irregularidades relacionadas a cada um de sete locais que nós registramos no nosso relatório preliminar de pesquisa. Como é sabido de todos, na semana passada, em ofício datado de 31 de março, o Ministro da Defesa, Celso Amorim, comunicou à Comissão Nacional da Verdade, isto foi amplamente divulgado, a anuência do Ministério da Defesa e dos comandos militares das três forças com o pedido da Comissão Nacional da Verdade, comunicando, então, a instauração das comissões de sindicâncias solicitadas pela Comissão Nacional da Verdade. Ainda no mês de fevereiro, a Comissão Nacional da Verdade, em audiência pública realizada no Rio de Janeiro, a primeira foi em Brasília, a segunda no Rio de Janeiro, deu divulgação sobre as atividades de pesquisa relacionadas ao caso Rubens Pai, quando, então, levantou, com base na investigação conduzida por ela e por comissões parceiras, em especial a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, uma série de informações que demonstraram de maneira inequívoca que Rubens Pai foi preso por agentes militares, foi levado a duas instalações militares do Rio de Janeiro, foi assassinado, foi torturado barbaramente, lá foi assassinado e o seu corpo se encontra ainda desaparecido. Já em março, houve audiência pública para descrição daquele que foi, não sei se o principal, mas o mais destacado centro clandestino de tortura dessa vez, a Casa da Morte, localizada em Petrópolis, ocasião que também foi ouvido pela Comissão Nacional da Verdade, em depoimento que acabou sendo público pela possibilidade que houve, dada pelo depoente de cobertura da imprensa, do coronel Paulo Malhães, que descreveu, então, inclusive, os procedimentos relacionados à tortura e execução de opositores do regime ocorrido na Casa da Morte e em outros locais. Aquele depoimento bastante importante, junto com o relatório preliminar e pesquisa, possibilitaram, então, à Comissão Nacional da Verdade, mostrar que aquele centro clandestino não era algo que funcionava à margem da estrutura do Estado, e da estrutura oficial da repressão, mas era um elemento de sofisticação daquilo que estava se tornando uma política de Estado, ou uma política pública, para nós usarmos uma expressão contemporânea. A política de tortura e execução de opositores do regime. Nesse sentido, é que se insere o trabalho conduzido pela professora Elune Star, com apoio de uma rede de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e também de pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, em Brasília, para a descrição de um conjunto de centros clandestinos de tortura. E a preocupação da Comissão Nacional da Verdade é, mais uma vez, demonstrar, claro, apresentar isoladamente as circunstâncias de cada um deles e os aspectos específicos de cada um deles. Mas, mais do que isso, demonstrar a configuração dessa rede como um elemento de uma estratégia para o Estado brasileiro, para a eliminação de opositores do regime. Então, de uma política de Estado, e não apenas de excessos ou acidentes, que poderiam estar caracterizando práticas que as Forças Armadas e o Estado brasileiro não concordariam. Como ficará suficientemente demonstrado, que quando a Casa da Morte vai ficar mais evidenciado com o magnífico trabalho que vai ser apresentado a vocês hoje. E havia uma política de Estado, e esta política de Estado é que foi responsável pela estrutura de uma rede de centros clandestinos de graves violações de direitos humanos, tortura, extermínio de pessoas e tudo isso. Antes, então, de passar a palavra à professora Eluísa Stalin, que conduzirá nesta apresentação e depois poderá responder a perguntas, eu pergunto à Tóia Maria Rita Kiel se quer acrescentar alguma coisa. Não, obrigada, Pedro. Acho que você nos representou a todos e prefiro ouvir logo a Eluísa. Obrigada. Então, convido a Eluísa, onde é que está a nossa depoente? Você vai ficar aqui, Luísa? É melhor ficar aqui na frente e nós vamos ficar aqui.